Olá pessoal, tudo bem? Hoje está folheando com vocês essa revista da Eudora do ciclo 9 de 2018 que tem essa colônia da Deparfum, que é o lançamento da Impréstimo in Black da Eudora, que essa revista é referente ao mês do dia dos pais e ela vai estar saindo no valor de R$ 129,90 com 18% de desconto e a fragrância é marcante, amadeirada e especiado tem notas de couro e sofisticação do fir bálsamo e especiarias essa é a fragrância dela ela com a necessaire está saindo no valor de R$ 154,90 contendo a necessaire quadrada essa aqui e aí tem os kits para o dia dos pais essa da linha Eudora H por R$ 59,90 com 29% de desconto que nela contém um pós-barba um creme para barbear um short gel 3 em 1 spray delcolônia é Atitude da linha H da Eudora também tem esse estojo aqui aliás, esse kit aqui de colônia da Trip Itaquera com o short gel 2 em 1 que vai estar saindo o valor de R$ 74,90 e só a colônia sozinha ela é R$ 64,90 com 18% de desconto então está um preço bom agora tem também esse outro estojo aqui do Trip Itaquera que tem o Trip na estrada e tem o Trip Itaquera por R$ 109,90 com 31% de desconto todos vêm com embalagem grátis esse aqui esse estojo é do Club Six Especial contendo o Club Six com 50ml mais uma espuma de barbear por R$ 74,90 está com 21% de desconto também vem nessa caixa linda para presentear também tem o Carbon a colônia Carbon e contém também um desodorante aerosol os dois está saindo por R$ 89,90 com 33% de desconto também tem esse aqui é o estojo do Club Six Cassino embalagem também linda grátis vende também dele só a loção desodorante hidratante corporal e short gel por R$ 39,90 ou a delcolônia mais a necessaire por R$ 119,90 então você tem a opção de escolher ou a colônia e a necessaire ou só o short gel e a loção hidratante também temos dessa linha aqui da Home and Night tem a delcolônia por R$ 79,90 tem a delcolônia com a necessaire essa necessaire aqui linda por R$ 119,14 e R$ 90 20% de desconto e tem o short gel e o desodorante aerosol por R$ 39,90 aqui também tem essa colônia S-Man Eudora por R$ 69,90 aqui tem da linha H da Eudora o hidratante corporal mais spray corporal perfumado e o desodorante hidratante corporal está com R$ 41,00 desconto por R$ 44,90 aqui eu tenho o estojo homem que contém o gel creme pós-barba e uma espuma de barbear com R$ 36,00 desconto por R$ 49,90 também vem uma embalagem grátis lembrando que também você pode estar comprando a caixa tamanho P R$ 7,50 ou na caixa de tamanho M por R$ 8,50 aqui eu tenho também a colônia chique retrô que isso aqui é para as mães que também são pai e vem assim em uma caixa presenteável muito linda vem a loção perfumada e a colônia delcolônia por R$ 74,90 ou seja com 30% de desconto aqui aqui é o índice e ali foram os kits para o dia dos pais e aqui é a colônia H que também está com 11% de desconto por R$ 14,99 aliás eu acho que toda linha masculina colônia está com desconto porque é referente ao mês dos pais aqui não muda nada continua a mesma coisa mas acho que aqui é o Dora Shampoo Maximação 5 em 1 e Dora H ele está saindo por R$ 19,99 com 20% de desconto que nem tinha falado no início essa colônia Trip Itacare está saindo por R$ 64,90 só ela e o Shower Gel dela 2 em 1 está saindo por R$ 19,99 aqui também está tendo desconto na colônia por R$ 79,90 essa aqui da Homem Knight por R$ 79,90 essa continuou com o mesmo valor da Club Six aqui o desodorante da linha H está saindo por R$ 19,99 com 23% de desconto e o desodorante e o desodorante da Carbon também está saindo com mais o refil R$ 19,99 aqui aqui também parece que o óleo de banho esfoliante desodorante da Premium está saindo por R$ 49,99 com 25% de desconto também a loção desodorante hidratante corporal da Bela Altea está saindo por R$ 29,99 com 30% de desconto e a colônia Aurin turquesa está saindo com 18% de desconto por R$ 89,90 isso aqui está tudo normal agora essa aqui essa linha também entrou em desconto da SOM Eudora masculina está saindo com 36% de desconto por R$ 69,90 está mais em conta que essa feminina da Eudora está saindo por R$ 84,90 aqui também tem os antitranspirantes da linha Puro Algodão Elegante Cachimeire por R$ 15,99 aqui tem o Aurin Nigra Desodorante Antitranspirante por R$ 15,99 36% de desconto de desconto Vamos lá.